Eu queria tocar a sol a partir do sol, a partir do chão. E o chão queria dizer a minha terra. E essa terra tem esta música maravilhosa que se chama Fado. Abraça o piano com o sentimento que canta com as notas. Não vale a pena pensar em afastar-me do jazzo. O jazzo é parte daquilo que eu sou. Fazer isso seria um erro. A ideia foi mais trazer o Fado ao de cima. No seu mais recente disco, Amália com Júlio Rezende, confirma a imortalidade de um património numa emotiva melodia. A Amália serve de símbolo desta viagem pela terra e pelo Fado. E serve de símbolo porque ela elevou a arte ao mais alto nível. E é um símbolo feminino. É o constante desafio que garante continuar... A Amália... Obrigado.